O Iga quem tá na peixe, o Iga quem se apresenta É a delegação da Cixabeira quem se apresenta Fala por trás do Boi, deixa passar Doble autoriza o Boi, já pate lá embaixo na ponta do protetor E caldo abraço bem na direita, passa e levanta Leva acerto, correto, turbino, soltou o braço, o Boi tá no chão Valeu Boi Festa não, volta por dentro, só tem você meu compadre, pra completar Ok, ok É a dopla que representa Wesley Igor A cada metade das vaquejadas Doble autoriza o Boi, já pate na ponta do protetor E caldo abraço bem na direita, vai com Deus e Nossa Senhora Passa o mal geral Vai descendo o Igor, passa a faixa da potência do braço direito O Boi tá no chão Valeu Boi Nota do competidor meu compadre Três Boi no geral Ok, ok, só esperar o Boi que tá em recurso aí né É a vigésima quinta, é isso aí Tô te dizendo, Arthur, que esse garralho do índio vai dar o que falar É a cara, metade das vaquejadas do protetorizo o Boi, já pate E gorriu na ponta do protetor, encarga o braço bem na direita Vai com Deus e Nossa Senhora Ele leva certo, correto, se aproxima da potência do braço direito O Boi tá no chão Valeu Boi Aí também na escolinha do professor Altemar Tchau 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 Tchau